O Paulo Cristiano fala o seguinte, ele fez uma compra na Netshoes um tempo atrás, ele fez lá por um link específico da Latam Pé, só que os pontos dele ainda não caíram. Ele está falando, Thales, com quem eu preciso falar? Estou tentando no chat, estou tentando entrar em contato, não estou conseguindo. Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, para você conseguir os pontos extras quando você faz uma compra num site parceiro, você tem que ir lá dentro do site da Latam, da Smiles ou da TudoAzul e encontrar esse parceiro e comprar exatamente daquele link. Você não pode ir por fora, tem que ser por aquele link, porque ali tem uma tagzinha da Latam, tem uma tag da Smiles e tem uma tag do TudoAzul que vai mostrar para esse site que você fez essa compra lá. Então tem que ser por esse link. Outra coisa é o seguinte, você tem que ficar muito atento ao regulamento da promoção, porque no regulamento, lá nas letrinhas miúdas, ele sempre fala qual é o prazo que esses pontos vão cair. Normalmente, os pontos de e-commerce caem de 30 a 40 dias depois que o produto está entregue na sua casa. Então ele demora mesmo. E para isso eu sugiro que você faça o quê? Sempre que você tire o print das principais telas. Então as principais telas são o quê? A do regulamento e a tela lá comprovando que você comprou por aquele link específico, a tela lá no final do seu pagamento. Então sempre oriento que você sempre faça esse registro para você não ter problemas. Agora vamos lá, quando você tem problema, quando esses pontos não caem, a empresa que você tem que falar não é a Latam, não é a Smiles e não é a TudoAzul, mas sim o e-commerce. Nesse caso aqui do Paulo, é a própria Netshoes. Então ele vai ter que entrar em contato com a Netshoes. E aí o que eu sugiro é o seguinte, tenta pelo chat, tenta por e-mail e tenta por telefone. Normalmente eles atendem bem rápido. A gente está num momento excepcional de coronavírus, enfim, mas está um pouco mais difícil de falar, mas eu sugiro que você continue tentando falar com eles. Se não der certo, em última hipótese, vai num reclame aqui, vai num consumidor.gov, que aí você abre uma reclamação lá e eles costumam responder um pouco mais rápido. Mas tenta pelos canais tradicionais primeiro para você conseguir esses pontos. Vamos lá.